A minha saudação a você que clicou agora para acompanhar a nossa oração, a minha saudação na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, louvado seja Deus pela tua vida, louvado seja Deus pela tua disposição de acompanhar esta oração e unir a sua fé com a minha. Estamos vivendo uma manhã de segunda-feira, dia 29 de junho de 2020 e agora é o momento onde nós apresentamos as nossas causas diante do Deus Altíssimo, Deus Soberano Todo-Poderoso que é capaz de operar milagres na nossa vida e Ele vai fazer milagres, Ele vai fazer com que você possa ter a sua vitória também. E hoje, de forma muito especial, eu quero apresentar as nossas vidas diante de Deus, me apoiando num texto que serve de norte, serve de direção para que nós possamos orar a Deus, para que nós possamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus. O texto que eu tenho hoje é do Salmo número 127, versículos 1 e 2, que diz Aqui está a nossa direção de oração. A direção vem nos dizer que Deus deve estar à frente de tudo, tudo, tudo na nossa vida, seja na forma como nós estamos edificando nosso lar, a forma como nós estamos nos relacionando com os nossos entes queridos, com a nossa família, seja na forma como nós administramos os recursos que vem à nossa mão, seja na forma como nós trabalhamos ou nós procuramos trabalhar. Se não for o Senhor à frente, se não for a mão do Senhor, a poderosa mão de Deus a nos guiar e a nos dar direção, é inútil. Se não for o Senhor para guardar a nossa cidade, será inútil a sentinela montar guarda. E não adianta a pessoa se matar de trabalhar, porque a palavra diz que é inútil levantar cedo e dormir tarde. Dá a ideia de uma pessoa que tem um, dois, às vezes três trabalhos, três empregos. A pessoa acorda de madrugadinha, passa o dia trabalhando e às vezes vai até a noite, chega em casa cansado e de repente toma um banho, faz uma alimentação, deita mal, pega no sono e já está na hora de levantar de novo para trabalhar, para correr atrás daquilo que ela precisa. Se não tiver Deus na sua vida, nenhum esforço, nada disso vai adiantar. Especialmente porque é Deus que nos concede o contentamento, a alegria, a realização verdadeira. Quando não é Deus a nos realizar, a nos contentar, a nos alegrar, vivemos simplesmente disfarçando, nos enganando. Às vezes tentando ter um pouco de alegria com o time, tentando ter um pouco de alegria com a igreja, tentando ter um pouco de alegria com os recursos que nós temos às vezes para gastar, para nos permitir algum conforto. Mas é apenas um engano. A verdadeira alegria, realização e satisfação precisa vir daquele que é o autor da criação, daquele que é Deus, daquele que constituiu o ser humano. E é nele que nós devemos nos apoiar. E assim nós vamos encontrar a alegria verdadeira. Por isso, eu quero convidar você agora a unir a sua fé com a minha, onde nós vamos nos achegar diante desse Deus, apresentar as nossas causas. Se você tem pessoas na família que estão sofrendo, precisando de uma cura, de uma libertação, se você tem pessoas precisando aí de um toque de Deus na sua casa, você pode orar comigo agora, você pode apresentar a vida da sua família agora diante de Deus. Porque assim nós vamos alcançar a nossa vitória, nós vamos alcançar aquilo de que precisamos para ter paz, alegria, satisfação, realização para nós e para os nossos familiares. Por isso, eu te convido nesse instante, nesse momento. Vamos orar. Deus maravilhoso, de graça, bondade e misericórdia, nos achegamos a Ti, confiantes de que o Senhor ouve a oração, de que o Senhor está com os seus ouvidos prontos para acolher o nosso pedido, a nossa súplica. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu clamo para que o Senhor possa mesmo, nesse momento, acolher cada um dos pedidos que são colocados diante do Teu altar. Meu Deus, há pessoas que nesse momento estão recorrendo a Ti porque precisam urgentemente de uma intervenção na sua vida, precisam de cura, precisam que o Senhor venha restabelecer a saúde que se perdeu. Há pessoas precisando urgentemente de uma cura. Há pessoas precisando que o Senhor toque, que o Senhor venha restaurar a sua saúde. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor comece a visitar agora, com o Teu poder, com a Tua cura, com o Teu milagre, cada leito de hospital, cada lugar onde tem uma pessoa que está sendo lembrada agora nesta oração. Há pessoas apresentando filhos, filhas, pessoas da sua autoestima, pessoas queridas, pessoas importantes. Meu Deus, eu peço que o Senhor visite os leitos, as macas, os lugares onde tem pessoas enfermas, precisando de uma cura. Visita essas pessoas agora, meu Deus. Que o Senhor possa retirar delas toda a dor que está trazendo desconforto. Meu Deus, nós sabemos que há pessoas gemendo, chorando, clamando por um alívio, por um refrigério. E só o Senhor é que pode retirar a dor. Só o Senhor é que pode sarar. Só o Senhor é que pode trazer a cura. E a Tua palavra nos diz que Tu és aquele que sara o Seu povo. Tu és Jeová Rafa, o Deus que sara o Seu povo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir pelas muitas pessoas que estão enfermas. Pelas pessoas que vão passar por um procedimento cirúrgico. Há pessoas com cirurgias agendadas e que estão assim, meu Deus, temerosas, apreensivas, precisando de um conforto, de um consolo. Precisando que o Senhor coloque no coração delas a certeza, a fé, a esperança de que o Senhor estará lá. Que o Senhor estará guiando as mãos dos anestesistas, dos enfermeiros, dos médicos. Porque o Senhor não abandona aqueles que o amam. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa possa encontrar descanso, tranquilidade. Que ela saiba que o Senhor agirá. Que o Senhor vai intervir. Que o Senhor estará com ela naquela sala de cirurgia. Meu Pai, eu quero também apresentar os pedidos das muitas mulheres que sonham em segurar um bebê no colo para dizer que é seu. Há muitas mulheres orando para que o Senhor possa abrir a madre, conceder a elas a alegria de gerar filhos. Meu Deus, em nome de Jesus, eu apresento todas essas mães, alguns casais que estão orando junto, pedindo, meu Deus, a alegria da paternidade. Eu peço, Senhor, que Tu possas operar um milagre e fazer com que essas pessoas possam ter a alegria de gerar filhos, meu Deus. E gerando esses filhos, que elas também tenham a responsabilidade, que elas tenham o cuidado de educar. Educar nos caminhos do Senhor. Incutir desde criança na mente delas a palavra de Deus. Que elas possam criar os seus filhos na presença do Senhor, na doutrina da fé cristã, seguindo os passos do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, eu peço por aqueles que já têm filhos e que estão enfrentando dificuldade para cuidar, educar, disciplinar os seus filhos. Deus, que agem com rebeldia, com indisciplina, com revolta. Meu Deus, há muitas pessoas nesta situação agora. Eu quero pedir que o Senhor ajude cada uma delas. Que o Senhor possa, Pai querido, ajudá-las a ter sabedoria, discernimento, autoridade, firmeza para educar, Pai querido, os seus filhos e filhas. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa também agir nos relacionamentos, especialmente aqueles que foram rompidos, partidos, lares que foram destruídos. Eu peço que o Senhor venha trazer restauração. Que o Senhor possa vir com a Tua provisão, ajudando, Pai querido, que haja um conserto, um perdão, uma restauração nesse lar. E que, restaurando esse lar, que essa família possa estar no Teu altar, na Tua presença, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu quero pedir pelas muitas pessoas que estão sofrendo para pagar as dívidas que contraíram, estão atribuladas, sem paz, sem alegria, porque estão, Pai querido, atravessando uma terrível crise financeira, onde os recursos não são suficientes para honrar os compromissos. Pessoas passando por humilhações, por insultos, meu Deus. Em nome de Jesus, envia provisão. Abre portas para essas pessoas, que elas possam encontrar amparo em Ti, meu Deus, e que elas possam ter a alegria de receber a Tua intervenção, que vem para mudar a história, para mudar todo o quadro. Meu Deus, em nome de Jesus, libera uma bênção na vida dessa pessoa agora, ó Pai, que está suplicando a Ti, no nome de Jesus, para que o Senhor abra portas, que o Senhor providencie uma oportunidade para que ela possa honrar os seus compromissos e não mais ser envergonhada. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor faça milagres na vida dessa pessoa. Que o Senhor possa ordenar anjos, levantar pessoas generosas que possam também ajudá-la a sair dessa crise. Meu Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra nos diz. O salmista fala que já foi moço e hoje, sendo velho, nunca viu um justo padecer, perecer ou a sua descendência mendigar o pão. Meu Pai, que Tu possas providenciar o pão de cada dia, para todos aqueles que me acompanham. Que o Senhor, Pai querido, dê o sustento. E não apenas o sustento do pão material, mas o pão espiritual. Há muitas pessoas precisando, Pai querido, ser alimentadas da Tua palavra, da Tua presença, da Tua direção. Há pessoas, meu Deus, que pedem socorro, porque a sua vida espiritual, Pai querido, está totalmente fragmentada, destruída. Meu Deus, em nome de Jesus, vem trazer um renovo, um reavivamento, um novo vigor, um ânimo para essas pessoas, para que elas possam novamente estar na Tua presença, servindo como instrumentos de bênção, de cura, de libertação, de unção. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço para o Senhor socorrer os ministérios, aonde há instrumentos do Senhor, homens e mulheres, Pai querido, que precisam de um renovo, precisam de uma restauração nos seus ministérios. Eu peço que o Senhor vá de encontro às necessidades de cada um e que Tu possas glorificar e exaltar o Teu nome por meio desses ministérios, por meio do serviço de cada um desses que se apresentem em oração diante do Senhor agora. Meu Deus, eu quero pedir pela libertação dos vícios, das perturbações. Pessoas, Pai queridos, que fizeram pactos, pessoas que foram vítimas de bruxarias, feitiçarias e se encontram perturbadas, sem ter sossego, não conseguem dormir à noite. Pessoas que veem vultos, ouvem vozes, pessoas que são um alvo do inimigo, que o Senhor possa libertar agora, que o Senhor possa estender a Tua mão e trazer libertação para cada uma dessas pessoas. Meu Deus, alcance todas elas, que elas possam agora se ver livres de todos os grilhões, as cadeias, as amarras que as prendem. Meu Deus, que elas possam se ver livres, que elas possam ter uma libertação completa, uma libertação de toda e qualquer perturbação, dos espíritos malignos, dos espíritos imundos, que às vezes tiram-na da Tua presença, tiram-na do seu lar, do seu lugar de tranquilidade, levam-na para lugares obscuros, para o pecado, para a devassidão. Meu Pai, em nome de Jesus, liberta essas pessoas, que elas possam sentir a doce e maravilhosa a presença do Teu Espírito Santo. Este que vem para confortar, para trazer consolo, que vem para animar e nos ensinar todas as coisas. Este que veio para convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Meu Deus, que o Espírito Santo possa se manifestar nesse momento e que essa pessoa sinta agora o mover e o poder do Espírito Santo se movendo, se manifestando diante dela. Que ela possa sentir a Tua presença, a presença maravilhosa do Espírito Santo, que venha para consolar, trazer restauração, renovo, reavivamento a esse coração. Meu Deus, eu quero pedir por todas as pessoas que estão agora orando comigo e que clamam por um renovo, clamam por ânimo, para que possam começar bem, Pai querido, esse dia e para que possam vencer todos os obstáculos ao longo do dia. Meu Deus, eu oro por todas as pessoas que estão unindo a Sua fé com a minha, pedindo pelos Seus entes queridos, pedindo pela Sua vida sentimental. Há muitas pessoas, Pai querido, sofrendo nas Suas relações. Não consegue ter uma relação saudável, uma relação de paz, de aconchego, de afeto, de carinho. Meu Deus, em nome de Jesus, socorra essas pessoas. Vá de encontro a elas, ó Pai. Há pessoas precisando de uma cura interior. Meu Deus, eu quero apresentar as pessoas que foram feridas, maltratadas. Pessoas que ouviram palavras que tiraram delas a alegria de viver. Palavras malditas, que foram proferidas com raiva, carregadas de ódio. Essas palavras feriram, machucaram essas pessoas. Mas eu sei que Tu és o médico dos médicos. Tu podes entrar nos recantos mais íntimos da nossa alma, onde nenhum psicólogo, psicanalista consegue chegar. O Senhor pode estar, porque o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Necessitamos da Tua intervenção. Meu Deus, visite cada coração, cada alma abatida, cada pessoa que foi ferida, maltratada, e que o Senhor possa agora providenciar uma cura. Uma cura milagrosa, que venha para arrancar todas as feridas da alma, os traumas vividos, presenciados. Meu Deus, em nome de Jesus, alcança cada uma dessas pessoas com a Tua cura poderosa que vem do alto. Há muitas pessoas também sofrendo, ó Deus, com o princípio de depressão, e tantas outras já estão sofrendo com a depressão. Meu Deus, pessoas que não têm alegria mais na sua vida, não conseguem sair do seu quarto, passam um dia cinzento num lugar escuro, sem experimentar das coisas que o Senhor deixou para que pudesse ser desfrutada por nós. Meu Deus, eu peço socorro a essas pessoas, pessoas que sofrem caladas, pessoas que estão, Pai querido, desanimando da vida. Socorra a essas pessoas, meu Deus, que o Senhor possa trazer ânimo, alegria para esses corações, que elas possam sentir a presença maravilhosa do Teu Espírito Santo e que este possa trazer alegria, esperança, ânimo, luz para este quarto escuro da alma. Meu Deus, em nome de Jesus, socorra a essas pessoas. Muitas já estão tomando remédios, mas isso não tem sido o bastante, não é o suficiente. Elas precisam, meu Deus, de uma intervenção divina. Elas precisam do Teu toque. Elas precisam do milagre que vem do céu. O milagre que vem e que é operado para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Por isso, eu peço por um milagre para cada uma dessas pessoas, meu Deus. E eu já te peço também que tudo, tudo, tudo o que acontecer na vida de todas elas, cada resposta de oração, cada intervenção, cada cura, libertação, tudo o que acontecer, sirva para exaltar, para glorificar e honrar o nome poderoso e santo do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Assim, eu também te peço no nome dEle, ó Pai, que o Senhor continue agindo e operando. Olha para cada um dos comentários que foram colocados aqui. Há muitas pessoas pedindo por curas, por causas as quais eu não mencionei. Mas o Senhor conhece o coração delas. O Senhor sabe do que elas precisam antes mesmo que elas falem. Mas há muitas situações que foram relatadas aqui nos comentários, meu Deus. Tem pessoas escrevendo ainda que o Senhor possa atendê-las, trazer a resposta às suas orações. Assim, eu te peço, meu Deus, no nome bendito e santo do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém. E agora eu preciso te pedir um grande favor, você que orou conosco. Aperta aí o joinha, o gostei. Inscreva-se no nosso canal, pois todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Tem palavra, tem oração. E também compartilhe o link dessa oração. Mande aí nos grupos, mande no WhatsApp, no Facebook, e que você possa receber a bênção de Deus compartilhando os nossos vídeos. E a você que anda espalhando os nossos vídeos, enviando para muitas pessoas, compartilhando nos grupos, eu quero pedir que Deus derrame uma chuva de bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, que Deus te retribua, te recompense, que você seja muito, muito abençoado por Deus em nome de Jesus Cristo. Se você quiser ver mais um vídeo, está aqui uma dica, uma indicação de um vídeo para você assistir com a sua família. Um forte abraço. Fique com Deus. Que Deus te abençoe.